Como que eu sei quanto que eu tenho que investir em ações? O melhor investimento para mim vai depender, além dos meus objetivos, que tem prazo, porque o investimento depende dos meus objetivos, meus objetivos têm um prazo, então meus investimentos também dependem do meu prazo. Mas os meus investimentos também dependem do meu perfil de risco. O que é isso, perfil de risco? Poxa, eu não estou falando daquele questionário que tu responde lá na corretora quando tu abre a tua conta. Não, aquilo lá não identifica o teu perfil de risco. Sabe o que que identifica o teu perfil de risco? A prática, a mão na massa. E o que eu chamo de o maior termômetro de risco que existe é o teste do travesseiro. Como que eu sei quanto eu tenho que investir em cada coisa? Aí vai depender bastante de um processo, mas quando eu falo especificamente de ações, por exemplo, teste do travesseiro, o que é isso? Vou lá e invisto 5% do meu dinheiro em ações e vou dormir. E aí, quando eu vou dormir, eu tenho que ver como eu estou me sentindo. Estou me sentindo bem? Estou me sentindo bem. Eu gostaria de investir mais? Gostaria. Então, vou lá e aumento para 10% do meu dinheiro investido. Aí eu vou dormir e durmo mais uma semana. Vejo como é que eu estou dormindo. Estou dormindo bem. Vou aumentando à medida que eu quiser e aumentando e for me sentindo bem. Isso aconteceu comigo e quando eu cheguei a 35% do meu dinheiro investido em ações, eu comecei a dormir mal. Começou... O travesseiro parece que tinha criado espinho. Porque eu não estava dormindo tão bem. Eu estava preocupado. Todo dia eu começava a olhar a cotação das ações na bolsa. Eu ficava meio nervoso, sabe? E aí, ali eu identifiquei. Opa, 35% não é para mim. Naquele momento eu identifiquei e eu reduzi para 30%. E naquele momento eu adotei 30%, que é o quanto eu investiria em ações naquele momento. Então, o teste do travesseiro é o que vai mais me dizer qual é o meu perfil de risco. E o teste do travesseiro, ele identifica meu perfil de risco. E isso é essencial para todo investidor, para toda investidora. Isso o quê? Tranquilidade ao investir.